E tá de relacionamento novo É cada um pior do que o outro Vai lá quebra a cara de novo Que eu já tô contando os dias E você vai ficar com esse aí Postando que você tá feliz Mas uma coisa certa eu sei Que sua felicidade não condiz Não adianta esconder que sou o que cê tanto quis Não faz assim Tu voltas pra mim Não faz assim Querendo achar em outro o que já tem em mim Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outro o que já tem em mim E tá de relacionamento novo É cada um pior do que o outro E vai lá quebra a cara de novo E eu já tô contando os dias E você vai ficar com esse aí Postando que você tá feliz Mas uma coisa certa eu sei Que sua felicidade Que sua felicidade não condiz Não adianta que sou o que sou o que cê tanto quis Não faz assim Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outro o que já tem em mim Não faz assim Não faz assim Não faz assim Não faz assim Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? Pra que todo esse desespero? Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engole o choro Apaga a luz Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor a noite toda Paralago com essa briga boba É mais amor e menos roupa Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba É mais amor e menos roupa É mais amor e menos roupa É mais amor e menos roupa Arruma a mala Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Que esse bebezinho Que esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que eu faço Só vejo o seu rosto Olhando pra mim Com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de beber Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar algo que eu tô sentindo Em tudo que eu faço só vejo o seu rosto Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Chapéu de palha, raibão na cara No horizonte aquela soja que não acaba Doge de Ram 2 e 500 estacionada Nosso freezer é a caçamba cheio de gelo gelada A cara do Nellore no cordão de ouro Pendurado no pescoço, ela chega e deixa um roxo Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vem de blogueira, apoia a teira Entra casada, entra solteira Agora a porra ficou séria Elas gritam, paredão, berra Nas grudas, nas beijas, ela batendo a rabo Agora a coisa ficou séria Elas gritam, paredão, berra Nas grudas, nas beijas, ela batendo a rabo Agora a coisa ficou séria Elas gritam, paredão, berra Nas grudas, nas beijas, ela batendo a rabo Agora a coisa ficou séria Elas gritam, paredão, paredão, berra Nosso freezer é a caçamba, cheio de gelo gelada A cara do Nellore no cordão de ouro Pendurado no pescoço, ela chega e deixa um roxo Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vem de blogueira, apoia a teira Entra casada, entra solteira Agora a coisa ficou séria Elas gritam, paredão, berra Nas grudas, nas beijas, ela batendo a rabo Agora a coisa ficou séria Elas gritam, paredão, berra Nas grudas, nas beijas, ela batendo a rabo Agora a coisa ficou séria Elas gritam, paredão, berra Nas grudas, nas beijas, ela batendo a rabo Agora a coisa ficou séria Elas gritam, paredão, berra Batendo a rabo na terra Olhando para o céu Tento não chorar Lembrando a falta que você me faz Já não sei mais quem sou Não sei pra onde vou Até no vento ouço a sua voz Se for preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo só por um segundo E se ainda lembra Do que a gente fez Faz amor comigo outra vez As noites de amor Como esquecer Eu sorriso os bobos com você Se eu pudesse voltar Iria me entregar Meus sonhos, os meus planos O meu viver Se for preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo só por um segundo E se ainda lembra Do que a gente fez Faz amor comigo outra vez Alô Mariosa Rocha Que canção maravilhosa Vou te amar Sei que vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Isso é flagra Isso é flagra em moral Vou te amar Vou te encher de amor Vou te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você Quero viver com você Pro resto da minha vida Prometo te amar Sem pensar em despedida O amor que Deus uniu Jamais vai separar Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre E aconteça o que for Estarei sempre a seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor Vou te guardar nos pensamentos Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você Pro resto da minha vida Prometo te amar Sem pensar em despedida O amor que Deus uniu Jamais vai separar Vou te amar Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Eu vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de nós dois Ficou lembranças boas na memória Você foi importante Mas na minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente te bloqueei Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio Ainda tem vestígios de nós dois Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Você é minha morena e eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho e eu vou te levar ao céu Take your time to trust in me And you will find infinity Take your time to trust in me And you will find infinity Você é minha morena e eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho e eu vou te levar ao céu Take your time to trust in me And you will find infinity Infinity Take your time to trust in me And you will find infinity 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 E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha nós aí, corações magoados sofrendo outra vez. Tchau, tchau. E quem vai se render em nome desse amor? Tchau, tchau. 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 Não use mais o plural, não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual. Não tente se desculpar, você não tem moral pra me dizer que sabe o que é amar. Eu te juro, nunca mais E nunca mais vão me entregar Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tão legal E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Isso é só aqui em moral O bagaço bom Ela vem falando pro abate, não vinha Fica à vontade, me sentando na maldade Que eu quero sacanagem Ré de maracujá, com jim pra relaxar Pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento rebolar, neném Mostra a habilidade que essa raba tem E mostra o seu talento rebolar, neném Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse raba Ela vem de quatro, de quatro Ai caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse raba Ela vem de quatro, de quatro Ai caralho Ela vem falando pro abate, não vinha Fica à vontade, me sentando na maldade Que eu quero sacanagem Ré de maracujá, com jim pra relaxar Pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento rebolar, neném Mostra a habilidade que essa raba tem E mostra o seu talento rebolar, neném Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse raba Ela vem de quatro, de quatro Ai caralho Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rado Ela vem de quatro, de quatro, ai caralho Alô Cléber Mábriga e Gabriel de Jesus, que canção maravilhosa Olha meu bem, vem cá, o seu vaqueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim, e por favor não fique longe de mim Eu sei que errei, mas vim aqui e quero o seu perdão A distância tá doendo e não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer Isso maltrata demais, eu não vou te esquecer Eu não aguento mais, minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro Sem querer, do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Só vejo você Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro Sem querer, do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Só vejo você Eu sei, errei, mas vim aqui e quero o seu perdão A distância tá doendo e não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer Isso maltrata demais, eu não vou te esquecer Eu não aguento mais, minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro Sem querer, do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Só vejo você Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro Sem querer, do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Lembro o tempo que estava ao meu lado Você jurou que amava esse vaqueiro Hoje eu bebo, bebo desesperado Você levou o coração do vaqueiro Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro Sem querer, do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro Sem querer, do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Isso é pra mim moral Pra apaixonar o seu coração Vamos embora Alô Alô Tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra falar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som me inventei pra te ouvir E pra falar que chorar E pra falar que chorei A solidão tava doendo em mim Oh 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 Pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô, tô ligando pra saber Como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Uma conversa arquivada Contato com o nome amor Lembranças do passado Que na memória ficou Só resta no WhatsApp A nossa conversa antiga Pensa que o nosso namoro Acabou só por uma briga Pensamentos aí vem E você na minha memória E pensa que não vou mais te ter Meu peito até ar de chora Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Uma conversa arquivada Contato com o nome amor Lembranças do passado Lembranças do passado Que na memória ficou Só resta no WhatsApp A nossa conversa antiga E pensa que o nosso namoro Acabou só por uma briga Pensamentos lá e vem E você na minha memória Em pensar que eu não vou mais te ter Meu peito até ar de chora Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço É caro demais perder Acho que tô amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas no seu fixei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa Sem você jamais sei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou pro paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Isso é flagra em moral Pra sair de casa Pra sair de casa Sem você jamais sei Sentei algo muito lindo Mexeu Mexeu comigo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor Amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou pro paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor, esse tudo isso vai durar, eu não sei Vem cá me amar